Olá, meu povo! Eu sou Rosa, do Rosa e Luna Estrada. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Hoje eu e Luciana, a gente está fazendo 28 anos de casados. A gente se conhece há bastante tempo, a gente se conhece desde 1984. Então, a gente está mais da metade da nossa vida juntos. Eu vou fazer 52 anos e é uma surpresa para ele também, porque ele está vendo esse vídeo agora igual a vocês e eu quero compartilhar um pouco da nossa história com vocês. É uma história de parceria, de amor, de respeito e de muita luta também, porque a gente venceu muitos obstáculos para a gente estar aqui junto, conquistando tudo o que a gente quer, tudo o que a gente sonha juntos. É uma parceria constante. Teve sempre altos e baixos, teve também sempre altos e baixos. Todos têm. A gente... Quando ele me conheceu, eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos e ele me deu logo um presente, que logo depois eu fiz o aniversário, eu fiz 16 anos, aí ele me deu um gênero, aquele gênero de antigamente, eu vou botar foto aí. E assim, a gente sempre teve, desde a adolescência, desde a época de namoro, nesse sonho do que a gente faz hoje. A gente sonhava em viajar de moto, sempre, sempre gostou de moto e a gente não tinha moto, a gente não tinha nada. Aí a gente estudava, ele trabalhava, estudava, a gente também, eu também só trabalhava, só estudava, aliás, estudava na escola técnica, na época era o que é IFPE hoje. E nós, o tempo foi passando, a gente foi cada vez ficando mais unidos, demoramos muito a nos casarmos. A gente se casou em 1994, 92, aliás, 1992. Então, a gente está fazendo 28 anos de casados. A gente tem a nossa filha com, em dois anos depois, a gente, em 1994. E a gente, com o tempo, trabalhando muito, a gente foi perdendo aquele sonho que a gente tinha, né, de a gente poder, que a gente sonhava. E o trabalho, trabalhando muito, ele trabalhava em fábrica, a gente trabalhava muito. Eu vivia muito doente, eu tive muitas cirurgias, porque eu tenho endometriose, então fiquei doente, e muitas cirurgias. E o nosso sonho foi ficando de lado, cada vez mais distante. Só que quando chegou em 2012, o tempo correu, né, correu muito. A gente estava, poxa, mal, se distanciando de verdade. Passamos até alguns meses separados, que não ficamos separados de fato, porque a gente sempre se via, sempre se brigava e tudo mais. Foi uma fase de muito sofrimento, mas também foi uma fase muito aprendizado. e de a gente perceber, se perceber, e percebermos que nós estávamos deixando nossos sonhos de lado, e que era isso que estava nos distanciando. Então, nós acordamos um para o outro. Em 2012, nós iniciamos nossa vida no motociclismo. A gente já tinha tido moto antes, a gente já tinha tido moto alguns anos atrás, alguns anos antes. Mas, assim, não só na perspectiva de trabalhar, trabalhar, trabalhar e nada, nunca podia sair com ela, para sair, para conhecer novos lugares. Tinha filha pequena na época, a gente teve moto. As fotos estão aí de lado, estão aparecendo para vocês. Mas aí o que aconteceu? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, o que isso tem a ver com o canal? Tem a ver o seguinte, que esse canal, ele mostra a realização de nossos sonhos. E sonho não é algo para ser deixado de lado. Sonho é algo para a gente buscar, lutar para ter. E foi isso que a gente botou na cabeça. A gente botou na cabeça que a gente estava se perdendo, porque a gente não fazia o que a gente gostava mais. E tem uma frase que diz assim, faça sempre o que você mais gosta. Porque isso vai nos tornar cada vez melhores, mais felizes. E aí a gente começou em busca disso. Vamos trabalhar, mas vamos fazer o que a gente gosta. Começamos a separar as coisas. A gente abre mão de algumas coisas, abre mão de algumas... A gente dá prioridade ao nosso bem-estar, ao nosso fazer. Pagar quanto é paga, mas também tem que ter aquele dinheiro para o que nós precisamos fazer para o nosso bem-estar. E é assim que a gente tem vivido. Desde 2012 a gente botou... Vamos botar em prática o nosso sonho, né? Pegar a moto e sair viajando. Foi isso que a gente fez. A gente, eu acho que mesmo quando a gente pensava, sonhava em adolescente, em viajar de moto, a gente não pensava que ia chegar tão longe como a gente tem chegado. A gente ter feito já seis países saindo de Recife, com quilômetros tão altos. E nas viagens tem briga, tem, minha gente, tem muita briga. Tem briga, tem estresse, mas tem também muita alegria, muito amor, muita parceria mesmo. E nesse interim, o que foi que aconteceu? A gente começou a andar muito de moto, aí a gente conheceu em 2012 o pessoal de Belo Jardim, do Bituri. E nos encantamos com o povo de Belo Jardim, com o povo do nosso motoclube. Nós nos amamos. E assim... Aí a gente entrou para o motoclube. Estou emocionada um pouquinho porque eu estou lembrando, né? De algumas coisas. Mas assim... O que foi que aconteceu? Quando chegou em 2014, a gente sofreu um acidente. Um acidente grave. Luciano quebrou, teve a perna quebrada ali na Tiber, no Perónio. Teve que colocar uma titânia na perna. Na época a gente estava com duas motos. Era uma moto pequenininha, intrude, que eu comprei para mim. Que eu comprei para mim, que era para eu andar de moto também. Mas aí eu caí no dia do... Eu caí. Estava fazendo tudo direitinho. E quando foi no dia de habilitar carteira, classificar carteira para A, no Detran, eu caí. Aí não fui mais. Nesse acidente, né? O Luciano ficou com a arte de titânio na perna. E eu tive problema no ombro, no joelho. Problema de ligamentos, rompimento de ligamentos. Até para a viagem de Bolívia e Peru, eu tive que antes fazer uma filtração no ombro. Porque a crise no ombro deu justamente uma semana, uns 5, 6 dias antes de viajar. Eu viajei e comecei aquela viagem com o ombro um pouco ainda de molho. Porque eu tive que fazer uma filtração para poder aguentar a viagem. E a gente ficou de molho um bocado de tempo. A gente também estava com a Transalp nessa época. Uma Transalp que tinha placa que nós escolhemos de 1984, onde que a gente se conheceu. Mas aí a gente ficou de molho muito tempo. A gente vendeu a moto. E aí a gente comprou a Shadow. E ficamos andando com a Shadow para ser mais baixa. A gente poder vender mais as duas motos. Ficamos só com uma. E pensamos. Vamos fazer. Aí a gente começou a planejar a viagem de moto para os países da América do Sul. Os outros, né? Para Chile, Argentina, Bolívia. Vem Machu Picchu. Aí a gente começou a fazer isso. Então, eu já... Isso foi em 2017 que a gente comprou a Shadow. Aí a gente comprou a Shadow. Aí a gente depois ficou um tempo com a Shadow. Mas aí a gente queria uma moto meio treio. Porque era melhor para eu poder... Aguentar, né? Viajar. Uma viagem longa. Porque eu tenho endometriose. E dói muito a barriga. Aí o que foi que aconteceu? A gente pegou e comprou a CB500X. E a gente foi. Como vocês todos sabem. Quem acompanha o canal já viu. Mas aí o que eu quero falar com vocês. Isso. Hoje. O vídeo é por quê? Para dizer a vocês que realizar sonhos é uma conquista. Mas é uma conquista feita a partir de planejamento. De vontade. E nunca perca os seus sonhos. Porque quando a gente perde o sonho. A gente se perde da gente mesma. Então, seja qual for o seu sonho. Vá. Invista. E arrisque. E neguinho Luciano. Você é meu parceiro. Meu amor. Minha vida. Faz parte da minha vida. E fará por muitos tempos. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. E tenham bom Deus. E aí E aí E aí